Saudações combatentes, eu sou o André Pacheco e você tá no Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. A Netflix divulgou os primeiros 5 minutos da parte 2 da última temporada de Cobra Kai e vocês pediram react e vai ter react então comentando cena por cena deste sensacional início que já falta agora praticamente um dia pra estreia galera. Mas sem mais delongas, então sem muita enrolação, vamos reagir a essa parada porque tá sensacional tudo isso aqui. Bora reagir então, 5 minutos iniciais da parte 2 de Cobra Kai. Tá começando galera, que saudade dessa abertura da Sony, eu sei que vocês estavam com saudade também. Já vai começar direto no Secai Taikai, o roteiro não tem que dar nenhuma explicação. Bem-vindo competidores, tem 6 patrocinadores, vocês sabem quem é o patrocinador, você sabe, ele vai tá aí. Ele mesmo. O maior campeonato de Karate da história, o Secai Taikai. Sejam todos muito bem-vindos, combatentes, é isso aí, vai acontecer. O pau vai torar. Todos os dois jogos reunidos aqui, olha lá, o Iron Dragon está lá. Aqui ele tá falando da história do Secai Taikai, do orgulho que eles têm de ser um campeonato gigantesco, um campeonato mundial que reúne os melhores dos melhores. Então agora eles vão chamar aqui os seus capitães pra dar um passo à frente e colocar as suas bandanas clássicas. Aí nessa cena, olha só, Kwon e Tori. O que vai acontecer com a Tori, cara? Ó, o Daniel já. E Daniel vai ter o piripaque do Chaves. Daniel teve o piripaque do Chaves. A gente sabia que isso ia acontecer. Vai lembrar do Miyagi, mas a filha dele já tá aí pra quase morrer nesse bagulho. Agora tem que encarar, velho. Tem que encarar, Daniel. Aí ele tá falando da pontuação. Não tá claro as regras ainda, mas o que ele tá dizendo é o seguinte. No final, o Dojo que somar mais pontos é o que vence. E aí os líderes, os capitães terão as lutas televisionadas. Isso vai ser sensacional. Então agora, ó, aí a Samanta tá perguntando pro Rob se ele sabia que a Tori já tava no Cobra Kai. E ele disse que não. Eu juro que não. Só que eu acho que ele já tava ligado no que tava acontecendo. Mas vamos ver. Que sem vergonha esse organizador de Sakai Tai Kai. Tipo, já tá sugerindo que eles façam inimigos lá na parada. E aí isso é que é legal porque eles vão ter um coquetel com os patrocinadores do campeonato. E vocês sabem quem é o patrocinador. Eles estão escondendo, mas a gente já sabe quem é. Então aqui, galera, eles vão ter que mostrar as suas boas impressões pras marcas e patrocinadores. Eu tenho certeza que o Terry Silver tá escondido nessa parada aí. Aí já dá pra ver que a galera do Magdô tá bem apreensiva porque eles não sabem o que esperar ali. Porque eles viram que tem uma galera gigantesca nesse campeonato. Vários faixas pretas. Uma galera que compete mundialmente. Isso há bastante tempo. Então, quais as chances do Magdô e do Cobra Kai? Olha só a cara da Tolley. E tá começando. Bora lá. Aí, pra variar aquele salto, aquela jogada que eles fazem em todo começo de temporada, pra dar aquela aliviada, diminuem um pouco a tensão e depois o pau começa a atorar de novo. Então, aqui eles estão chegando num hotel. Daniel e Johnny tentando disfarçar pros alunos que tá tudo bem. Aí o Miguel vira as costas e o que vai acontecer? Discussão. Mas aí não faz muito sentido discutir agora, exatamente agora, como se tivesse dado um pause na última temporada. Se não que eles ficaram, tipo, umas oito horas no avião até chegar em Barcelona. Essa discussão poderia ter acontecido antes. Mas tá tudo bem. A gente passa um paninho. Bora discutir. Bora, né? Aí, o que vai acontecer aqui? A gente já sabe. Daniel vai ficar distraído por causa dos segredos do Miyagi. O Johnny colocando a culpa no Daniel porque a Tori foi pro Cobra Kai. E aí, os conflitos que a gente vê desde a primeira temporada, já tá um saco esses dois brigando, vai continuar aqui. Então, o Johnny vai ter que assumir a frente ali, praticamente, pra conduzir os alunos do jeito dele. E aí que eu acho que os problemas começam a acontecer. Aqui os alunos já estão se encontrando lá no hall do hotel. E aí, a gente já tem aqui aquela tretinha que tá acontecendo ali do Dimitri com o Falcão, que não querem ficar juntos e tudo mais. E aí, o Dimitri, que vai ser o alívio cômico, como sempre, já vai começar com as bobices dele no negócio. Mas, meu, olha o tamanho que tá a Devon. O menino tá com dois metros de altura, velho. Olha a diferença da Samanta. Nem parece que ela tem 17 anos na série. 16 anos, sei lá que idade ela tem. E aí, quando entra essa música, a gente já sabe. Olha os casca-grossa chegando aí. Oh! He's the famous Miyagi-Do! Olha aí, cara. Esse Cobra Kai da Coret tá sinistro, galera. Tá cabuloso. E aí, ó. Falcão Prime tá de volta. Falcão e Kwon se encarando e promete que terão lutas épicas no campeonato. Será que Falcão vai dar conta? E aí, a Tori passa Tristonha lá atrás. É lógico que o Rob vai atrás. E aí, eu achei legal. Olha aí, ó. A treta já começou a acontecer. Olha aí, o Dimitri já tá se borrando do pão ali. E aí, a Tori vai embora sem dar a mínima pro Rob. E o Rob fica ali olhando a galera do Cobra Kai passar. E a gente vê, então, que o Miguel ainda tá acreditando. Ele falou, tipo, o Rob vai ficar bem. E é isso, galera. E assim termina os 5 minutos e a ansiedade agora tá a mil. Mas e aí, combatentes? Como é que ficou a ansiedade de vocês depois de assistir esses primeiros 5 minutos aqui? Já deixa aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder a todos vocês. E se preparem, porque agora falta muito pouco. Parte 2 tá logo ali. Por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E Cobra Kai nunca morre. E? E aí? E aí? E aí? Obrigado.